Considerado um dos principais festivais de jazz do Brasil, o Savassi Festival chega a sua décima edição com uma programação que reúne diversos shows, workshops, exposições e concursos em diversos pontos da capital mineira. O festival, apesar dele ter crescido imensamente, ele é surpreendentemente parecido. A proposta inicial era realizar um festival de jazz instrumental no espaço público, uma espécie de utopia de uso do espaço público por meio da cultura, no caso, da música. Existe uma continuidade muito grande nas diversas edições. Então, esse ano, o festival, ele não só ampliou sua área, ele na Savassi, né, como a Praça da Liberdade passou a fazer parte da programação. São 85 shows. Eu acho que, assim, chama a minha atenção, né, o Kenny Werner. Kenny Werner é um pianista, ele está compondo uma obra inédita para banda e orquestra sinfônica. Darcy James Arn, vai fazer residência artística também, se apresenta, isso é um, eu acho, uma coisa especial. O Hermeto Pascual, claro, né, é uma honra tê-lo no festival e eu gostaria de destacar os alunos do FMG. Se eu tivesse que escolher uma pessoa que foi o responsável pelo surgimento, pelo meu envolvimento com o jazz, do Savassi Festival, e eu acho que o papel dele, está ligado para a própria cidade de Belo Horizonte, é o Chico Amaral, né, um trabalho constante, persistente, né, quase teimoso de trazer o jazz. Então, ele é o convidado, é o homenageado do Prêmio Jazz de Minas e lança o seu CD, que para a gente é um grande orgulho também. A cada ano eu tento fazer o festival que seja melhor, mais interessante, mais diverso, mais inclusivo, mas o julgamento final é sempre do outro lado, né, das pessoas que participam do festival, sejam como profissionais, sejam como espectadores. O Savassi Festival começa nesta quarta e vai até 29 de julho em diversos locais de BH. Os ingressos variam de 10 a 35 reais e a programação completa você confere no site SavassiFestival.com.br